Olá pessoal, falta um pouco para os 3 milhões de visualizações do nosso canal aqui. E você que não é inscrito ainda, a favor se inscreve no nosso canal aqui, deixe seus comentários que você colabora com a gente. E hoje o meu abraço é para você do Facebook, para você do LinkedIn, para você aqui do YouTube e para você do Instagram. Meu muito obrigado para você que já participa do nosso canal, deixe seus comentários. Estamos rumo aos 3 milhões de visualizações. E a nossa empresa de engenharia vai completar o seu nono ano de vida, gerando tecnologia nacional com pesquisa e desenvolvimento aqui no Brasil. E gerando empregos também aqui no Brasil. Hoje vamos lançar um vídeo novo da nossa anteninha aqui, a antena DGPS para a estação rádio base, é a primeira antena DGPS para a estação base do Brasil. Ela é toda prova de água, bem elaborada para ficar no tempo, na chuva, pode ser fixada na parede, em um máximo de 3 quartos. É uma antena com ganho de 30 dB. Poucas empresas dominam essa tecnologia aqui no Brasil. Aliás, para a rádio base é só a gente, não tem outra que fabrica não. Mas o GPS deve ter outro, ou seja, desconheço, não sei. Mas assim, e hoje o meu obrigado é para vocês aí, que colaboram com a indústria nacional, colaboram com a pesquisa e desenvolvimento. E uma das nossas fontes de receita é o nosso canal aqui. Que vai realimentando com pesquisa novos produtos, novas tecnologias. Dominamos vários segmentos da parte de telecomunicações e rádio comunicação. Somos uma empresa de engenharia com mais de 8 anos de mercado. Vamos para o nosso nono ano de mercado. Só não vou falar a data exata que vai virar piada, né? Mas... Nono ano de mercado, hein? No dia a gente vai comemorar bastante aqui. Meu muito obrigado, um abraço. Estamos juntos aí, hein? Para você aí que segue nosso canal. Aqui, ó. Deixa seus comentários. Seu like, seu dislike, hein? Meu muito obrigado, hein? Estamos juntos aí. Somos parceiro. Empresa de engenharia gerando empregos aqui no Brasil, hein? Um abraço a todos aí. E continua aí, seguindo o nosso canal aí. Estamos juntos aí. Um abraço. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL